Salve, salve rapaziada, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje eu tô aí com mais um vídeo pra vocês Tô aí com mais um vídeo de Free Fire, filho de Deus E hoje, tropinha, tô trazendo mais uma partidinha aqui pra vocês, beleza? Dessa vez aqui, filho de Deus, é solo versus turbo, beleza? Caiu dois caras aqui nesse galpão aqui embaixo Eu já vou rushar logo nessas criancinhas aqui Tomara que ninguém explodisse esse barril e me mata, né? Ó, ai meu Deus do céu, já errando o ruto Ó, tem um cara aqui no meu dedo Ai meu Deus, morri Nossa senhora, meu pai do céu O que é isso? É Regedetes Toma, valeu, filho de Deus Morrei, faleceu, entendeu? Foi nada, misericórdia Que sensibilidade da gota séria é essa, rapaz? O pai tá capudo Salve, tropinha, mano Hoje vai ser um vídeo bem diferenciado Como eu tô trazendo aqui pra vocês Ai meu Deus do céu Calma, misericórdia Ah, agora ele rusha que nem leão, né? Agora tu rusha que nem leão, né? Vem leão, vem leão Toma, leão da gelipau Morrei, faleceu Cadê seu amiguinho? Eita, doce da peste Ai meu Deus do céu Vou morrer pra esse cara, não Deus não é mais Nossa senhora, que mentira da peste Meu Deus, mano Esse cara peitudo, velho Meu Deus, sai do jogo Mano, do nada eu apareci aqui em mil de novo Pra me ligar dos caras, velho Tô bolado Eu já acordei bolado Eu só quero cair em mil, velho Eu quero pegar todo mundo aqui Continuando aqui a nossa saga Como eu falei pra vocês, mano Hoje eu vou tá passando algumas dicas interessantes Aqui pra vocês, beleza? Sobre rusha E também vou tá falando sobre meu bando angelical, né, mano? Que... Rapaz Vamos se dizer Tá meio complicado, né? Um negócio bem desanimante Acho que a galera ainda não gosta de mim, velho Infelizmente, sinceramente Não vou mentir pra vocês Eu não sei porque eu não tenho esse negócio aí Desse verificado e esse bando angelical, né? Tem gente aí que chegou há pouco tempo e tem Mano, eu tenho um vídeo aí com mais de 10 milhões de views no YouTube Entendeu, rapaziada? Eu tenho um bocado de vídeo aí com muitas visualizações, mano Vamos se dizer assim De hoje não tá pegando tanto como antigamente, beleza? Mas mesmo assim, velho Eu tô pegando umas visualizações boas, beleza? Não desmerecem ninguém, velho Mas, tipo Minhas visualizações dá pra pegar o bando angelical Dá sim, velho Como eu tô postando nada de regedita aqui Nada de besteira Eu sou influenciador Sou ou não sou? Comenta aí Você acha que eu sou, mano? Ou não? Mas eu sou, rapaz Eu sinto que eu sou Eu vou subir aqui Aproveitar essa trocação aqui em cima da gota serena E vou pegar... Ai, meu Deus Tem um cara camperando aqui Sai daí, Zé Camperino Recebo, cheio da caixão O cara correu pra trás do caminhão lá que eu vi Hum, essas bombas aí não prestam não, doido Você tem que esquentar ela, rapaz Sabe jogar bomba não, é? Agora eu vou pular na sua cabecinha Nossa Eita, amigão Com essa corde Tome Corde não, né? Carga extra A gente tem que ser bom Finalizar logo no ódio Porque o cara que joga em carga extra Já finaliza no ódio Eu jogando em carga extra no vídeo passado Mas é isso, né, tropinha? Como eu falei pra vocês Eu não sei porquê Vocês me perguntam muito aí, né? Mano, o grilo não tem o verificado Ele merece ser influenciador Ai, meu Deus do céu Calma Merecer até eu mereço, né, rapaziada? Mas eu não tenho, infelizmente A galera não gosta de mim, grilo? De você, grilo? Ai, mano Provavelmente deve ser um negócio desse aí Que tá acontecendo Nunca fiz nada pra Garena, né? Só Só divulgui o jogo dela, né? Porque querendo ou não é propriedade O YouTube é minha Aí o quê? Eu divulguei, né? E aí aconteceu E não sei de que mais nada Agora eu vou tentar matar esse cara aqui Quebre-se ele aqui Ô, eita Já foi santa da gota Mano Vou testar uma parada aqui Pra ver se ainda funciona Fazer o quê? Fingir que vai atirar? Calma Agora não, tá? Calma aí Agora Fingir que atirou Ele vai dar o... Oi! Nossa! Valeu! Meu Deus do céu, mano Isso ainda funciona, rapaziada Mano, os caras caem muito nisso ainda, rapaziada Meu Deus do céu, velho Em pleno século XXI, rapaziada Você com a camisa do Brasil Só podia ser brasileiro Como esse cara quer alguma coisa fora do Brasil Não tem condições Caído no strep É, mobile desse Mobile é coisa mais simples Aí deve ser iniciante Mas é isso, né, rapaziada Eu vou contar uma história aqui pra vocês Porque eu já tô aqui em outro mapa, né? Vocês podem ver Eu não sei se vocês perceberam É, acho que vocês perceberam, né, mãe? Mas fingem que aqui é mil, beleza? Vamos fingir que aqui é mil Aqui tem uma parte de cima e uma parte de baixo, beleza? Só vou mudar o nome aí Aqui vai ser o quê? Vai se chamar... Beverly Hills Acho que é o nome que se chama Daquela cidade que é bem famosa em filmes É bem assim, né? Então, rapaziada Continuando nosso assunto aqui Sobre o influenciador, beleza? Eu já falei com o GB Beleza, rapaziada? Eu mandei mensagem pra ele, mano Ele até me segue até hoje Assim É, os... Como é o nome que se dá Aquelas pessoas que tomam conta Os moderadores da Garena, entendeu? O GB não é mais moderador da Garena hoje em dia Porque ele resolveu ter o canal dele próprio, beleza? E ele abandonou esse cargo aí E deixou pra outras pessoas, beleza? Eu mandei mensagem pra outro lá Moreninho, que eu esqueci até o nome dele, beleza? Ele me responde... Não me respondeu até hoje Mas quando eu mandei pro GB, rapaziada Ele pegou, me respondeu, me seguiu E depois eu mandei mais mensagem pra ele Ele não me respondeu mais, entendeu? Ele me segue até hoje Beleza, rapaziada? Até hoje ele me segue mais... Me respondeu mais nunca na vida E final... E principalmente hoje em dia, né, velho? Free Fire É... Não tá em alta como eu tava antigamente Eu acho que eles não tão dando nem ligança mais pra isso, rapaziada Eu não sei, mano Ó, tem um cara aqui comigo Oi, camisinha branca Calmou, você tá nervosinho Toma aí Deite aí no chão Peça perdão pelos seus erros Pelos seus pecados Eu sou o vingador Eu vim aqui pra cobrar Calmou Tem mais um amigo dele aqui O amigo dele aqui tá nervoso Eu sei que você tá nervoso Vou finalizar você Pra você não passar a carro com todo muro Tô sentindo que você tava passando a carro Então tome Pare de passar a carro e me respeite Fênix Ele é um fênix Será que o amigo dele vai renascer e dar cinzas? É... Fica a questão, amigo Eu tô ouvindo o passo dele aqui E aí, rapá Eu tô lhe vendo Ele não currou não Tá atrás Antes E ele estrefante Então vou ruxando em você Quero ver se você é bom estrefante no Murita Eita, pulei sem arma E agora, bota a boca Ai, valeu Filho de Deus Morreu, faleceu Entendeu, foi nada O pai é capu demais O pai é capu demais Não tem como E é isso Continua o nosso assunto mais uma vez Beleza, rapaziada Ele não me respondeu mais Então acho que não tem mais chance De eu virar influenciador aqui É, não tem mais chance Mas eu vou continuar gravando o conteúdo Porque eu gosto Beleza Olha, tem um cara vindo ali Ele pensa que eu não tô vendo ele Hum, tá certo Tô vendo você gostosinho Pegamos ele aqui Vou ligar uma Toma Meu Deus do céu Que senso é essa? É o rei da sense Da carapilhas Misericórdia Entendeu, rapaziada? Eu não sei Mas só na outra recarnação Agora que eu vou conseguir Virar influenciador É, infelizmente Né, mano Eu queria muito Seria uma conquista muito enorme Pra mim Muito grande Por quê? Porque além de Mano, você ter Ser reconhecido pelo jogo Entendeu? Pelo que você fez Entendeu? Querendo ou não Ajudei muito esse jogo Não ajudei muita gente Principalmente por dica Né, velho Dica é Dica é ajuda Então eu ajudei muita gente Mesmo, rapaziada Você não tem noção De quanta gente eu ajudei Vocês estão ligados, né? Vocês que me acompanham Vocês sabem Entendeu, rapaziada? Mas, infelizmente Não é do jeito que a gente quer Tem dois Tem dois caras aqui Oi, tá na Disney, amiguinho E agora Eita, botou gelo Pra salvar o pelegrino Você vai salvar Então receba o salve Toma um salve De bomba gananada Oi Opa Ai, ele Oi, tá aberto, né? Eu não vi nem Que esse cara tinha saído Calma Vou botar um gelinho aqui Pra me trancar Vai salvar seu amigo Papai Valdeixo, vai lá isso Aê, garoto Vai lá, Valdeixo Vou pegar mais duas Olha Tome Receba O cara da luva de pedreiro É o melhor de todos Aí pra vocês que falam Que o pai não joga de bomba Aí, mano O que a gente fala Ah, viu? Joga de bomba Usa bomba Que você não utiliza Aí, receba o homem da bomba, rapaz Dá a bomba de pedreiro Receba a lenda Entendeu, rapaziada? Mais uma vez aqui Já tô longe aqui Em outros lugares Toma Ave Maria É um rei da ciência Esse homem Não tem condições não, rapaziada É o melhor de todos, mano Respeita Mano Não sei o que aconteceu Mano O Free Fire tá muito bugado, rapaziada Do nada Eu apareci aqui No clock, véi Tá tendo teletransporte Agora no jogo, né, véi? Cês perceberam, véi? Tô lendo transportando, meu amigo Que negócio foi esse? O que aconteceu com o meu Free Fire? Que ele tá me teletransportando Pra todos os lugares E hoje Ave Maria Meu Deus do céu Deixa eu quebrar esse barril aqui Pra pegar essa Thompson Porque é melhor uma Thompson Do que a M14, né? A M14, ela é muito boa Mas, tipo, no Rush Eu não gosto tanto assim, né, véi? Mas ela tava atribulada ali E aí me dá uma força bem grande Beleza, rapaziada? E pra encerrar esse assunto aqui, mano Que eu tava falando pra vocês Eu sei que vocês querem muito, véi Porque, tipo Ia me ajudar muito, rapaziada Virar influenciador aqui E outra coisa É... Mano Eu ia dar codiguinho pra vocês Imagina, mano Pô, postar codiguinho no Instagram Parte, etc Receber as paradas Eita, granada linda da Gota Serena Meu Deus do céu Entendeu, rapaziada? Ia ser muito top Muito gratificante, entendeu? Porque, querendo ou não Tem muita gente que ainda me pede codiguinho Mas, infelizmente Eu vou dar o quê? Vou dar codiguinho Quando eu não tenho codiguinho Eu vou dar... É, mano Meu Deus do céu Eu não acredito que eu falei isso Mas é, rapaziada Não tem como, mano Não tem... É impossível Quando você não recebe, entendeu? Mas é isso Vai fazer o quê, né, véi? É Acontece nas melhores famílias Vou pegar uma recuada aqui Que eu tô sentindo calor, mano Tô um calor bem enorme aqui Não sou aleatório Fico falando essas coisas, né? Mas é isso Rapaziada Tá assistindo esse vídeo até aqui Não se esqueça de comentar O que você achou E o que você acha Sobre isso aí, né, mano Do verificado aí Do influenciador Vocês acham que eu mereço ou não Comenta aí se sim Comenta aí se não, né? Pra mim, na minha opinião Eu mereço muito, véi Já era pra eu ter verificado Há muito tempo, né? Mas vai fazer o quê? Infelizmente Tem um cara aqui no muro Eu escuto ele correndo pra cá Oi, amiguinho Valeu Filho de Deus Morrei, faleceu Entendeu? Foi nada Muito obrigado pela sua kill E é isso Eu não vou parar de trazer Meus conteúdos de Free Fire aqui Porque eu gosto muito de jogar ainda Tô jogando campeonato Paxa estranha Essas paradas Tem um cara aqui em cima aqui Eu vou ruxar nele E aí, amigão Oi Oi, delicinho Tira a arma da mão, rapaz Pesta aí, sai na sua mão Calma, ele pulou Ai, pulou Mas eu vou atrás de você Que eu sou sanguinário Principalmente agora Que eu tô com o botão de pular na esquerda Oi, fingiu que foi? Nossa Senhora Meu Deus do céu O cara nem viu minha cor Ave Maria E é um freche E é um freche misturado com uma aranha E misericórdia O pai tá pulando, rapazia Depois que o pai botou esse botão De pular na esquerda Ninguém segura o homem, não É movimentação Black Strikes Ave Maria, rapaz Vou pegar esse radinho aqui Pra ver pra onde essa safe vai fechar É, apesar que eu tô Deixa eu ver É, vou pra fora da safe, mano Que eu sou louco Por quê? Porque toda vez que eu vou pra fábrica Tem cara, mano Certeza É impossível não ter cara Ó Vou fazer um desafio do like aqui agora, mano Demorei muito pra fazer desafio Mas eu vou fazer Se eu chegar na fábrica E tiver cara Você vai deixar o like, beleza? E se eu chegar lá na fábrica E não tiver ninguém Aí você não deixa o like Agora, se chegar lá E tiver cara E você não deixar o like A morena não vai te mandar mensagem No WhatsApp mais não, meu filho É, mano Agora, se você deixar o like Se tiver cara O que vai acontecer? Meia-noite e meia Se você tiver acordado Não sei se você acorda cedo Pra ir pra escola aí Mas meia-noite e meia Por aí, meu amigo Pode esperar a mensagem da morena Que ela vai mandar pra você Já pensou bem com o grilho disso, hein? Olha, tem um cara aqui Tô vendo ele E aí, gatinho? Ó, tá luteando os dois, né? Tome Vem, você também Ó Meu Deus Meu Deus do céu O que foi isso? Botei os dois pra dormir Valeu, filho de Deus Morreu, faleceu Entendeu? Foi nada Mano Que isso A Rambo é muito boa, rapaziada Nossa senhora Os dois caras agachados, mano Não é fácil dar capa Com os caras agachados assim, não, viu? Apesar que ele tava paradinho Luteando Que nem Ai, eu tô aqui na Disney, velho Luteando Pegando tudo, mano Sabe por que eles morreram aqui? Porque o lute fica bugado, velho Dois lutinhos Eles ficaram se atrapalhando Todo aqui Coitado, velho Coitado, meu Deus Eu já morri assim, rapaziada Eu já morri assim Porque eu já troquei de arma Sem querer, entendeu? Ó, tem cara aqui Calma E aí, pelegrino Mas eu não vou deixar Vai embora não, amigão E aí Toma Valeu Já derrubei Vou finalizar logo no odd, né? Cadê o amiguinho nele, rapaz? Tem que finalizar aqui na calma Pra não tomar do amigo Ih, o amigo dele Tá vindo de carro Se vingar Ah Tá bom Você vai se vingar, meu amigo Será que você vai fazer Ele renascer das cinzas? Será possível, mano? Sabe de novo Chama o drop aqui E mete a movimentação desse cara Pula na mira do pai Caraz, o maluco é brabo Meu irmão